A proposta de reforma da Previdência prevê que servidores públicos e trabalhadores do setor privado terão as mesmas regras, acabando assim com critérios como integralidade, que determina que a aposentadoria tenha o mesmo valor de quando estava na ativa, e paridade, que significa que o aposentado tenha os mesmos reajustes de quem está trabalhando. A atual Previdência Social do Brasil é muito injusta com aqueles que trabalham na iniciativa privada, que trabalham nas prefeituras, que não são servidores efetivos, vitalícios do governo federal ou dos governos estaduais. Eu defendo uma Previdência igual para todos os brasileiros, uma Previdência sustentável, e uma Previdência que garanta a aposentadoria daqueles que estão aposentados, que estão para se aposentar. Pelo projeto, as mudanças só vão valer para homens com menos de 50 anos e para mulheres com menos de 45, na data em que for promulgada a proposta de emenda à Constituição, que está em análise pelos parlamentares. Os servidores que se aposentarem pela regra de transição e que tenham ingressado no cargo até 31 de dezembro de 2003 vão ter direito à integralidade e paridade. Já para os trabalhadores que ingressarem no serviço público depois da emenda, os benefícios não terão validade. Vai valer para o agricultor, para o operário, para o promotor público, para o auditor fiscal, para o senador e para o deputado. Regras iguais, respeitando os direitos adquiridos. Os sistemas que atendem os trabalhadores do setor público e do setor privado passariam a ter a mesma regra de acesso à aposentadoria. Idade mínima de 65 anos e 25 anos de tempo de contribuição. A fórmula de cálculo do benefício também passa a ser a mesma. A partir de 25 anos de contribuição, o servidor já teria direito à sua aposentadoria voluntária e aí sim ele começaria com 76% dessa média, que são os 25 anos mais o 51 inicial. E a partir daí, a cada ano que ele for implementando, ele vai acrescendo a chegar até o 100%, no limite 100%.